Como faz show de cabeça quente, cê me pede fende Casa me ofende, sua mãe me defende Fechou pra minha mente, eu fiquei carente Foi me abandonar, agora eu vivo a vida diferente Quarenta mil nos dentes, seu tromba de frente Eu digo infelizmente, eu tô forte em mente O pai tá forte só pra revoar Acho que o prazer que a mulher é gato Ela me arranha e anda de salto alto Ela se assanha e ainda mexe o rabo Quer devorar os piranha e quer matar os ratos Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar pedido com os amigos E a cunhada apareceu Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar pedido com os amigos E a cunhada apareceu Já que eu amo e eu odio Vive de um lado do outro A mesma intensidade que eu te amo do nada Eu amo todas Cheio de lobo, guará no bolso Ela é rica, não liga, também vai pro seu lado Eu vou pro escândalo, escritório dos casados Mensagem no Insta, me xingaram de otário Toda nervosinha foi parada na palácia Toda patrocinha tem seu camarote Bolsa da Louis Vuitton tá cheia de grana De cabeça quente, pede mais um shot Pra me provocar, tá com suas amigas mais piranhas Olha o Coringa apaixonado Pela alerquina, eu e ela armado O Pátima se irrita, o pai dela é bravo E usa uma capa, tenta me passa a comer reto Como assim? Eu de nove cento acelerado Daquela vermelhada, esfinto lacrado Olha as maravinhas enchendo o meu saco Falando a regente que ela achou meu carro Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar pedido com os amigos E a cunhada apareceu na minha despedida Fudeu, 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 fudeu Fudeu, eu fui dar pedido com os amigos E na minha despedida a cunhada apareceu Meus amigos é louco, tudo mentiroso Disse pra mim que era só um jantar Nem tinha comida, era um barça Fiel descobri, vai moiar, vai moiar Oh, mozão Tava já pra ir embora Quando eu fui ver eu já tava no baile Quando eu olhei pro lado de a vara Ela me agrediu e disse eu falo gostoso Ela me agrediu e disse eu falo gostoso Ela me agrediu e disse eu falo gostoso O pior que amanhã não vou lembrar de nada Só minhas roupas garradas Amelie Duke no chão E eu dormindo na sala E eu dormindo na sala O pior que amanhã não vou lembrar de nada Só minhas roupas garradas Amelie Duke no chão E eu dormindo na sala Pra que que eu vou trair a minha mina Se ela fechar comigo os dias Eu não vou marcar touca Eu não fico de touca Não entre na sua vida pra fazer papel de trouxa Cê sabe que as minas chamam no PV Mas eu que não posso errar Tem a senha do meu celular Se quiser pode olhar Eu não dou sorte pro azar Aprendi pelo amor não pela dor Não, tô nessa de boca toda a perder Eu não vou trocar uma história de amor Por uma noite fútil de prazer A beleza na mulher sem juízo É como uma joia de ouro No focinho de um porco Não seja tolo, não faz papel de povo Não vou trocar a festa por um pedaço de bolo E mesmo mantendo a disciplina Mesmo respeitando a arte e fé Relacionamento sem siúbis e sem brigão Relacionamento sem mulher Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu Devantar você acorda bravo e fala que eu te trai num sonho seu Fudeu, fudeu, fudeu Menstruação atrasada Já faz quase um mês e ainda não desceu Fudeu, fudeu Vira passar visão que a perdição tá em forma de mulher na pista Já fizeram a confusão e eu pensei que era casamento Isso daqui tá mais pra despedida Olha lá, posicionamento Por mim nunca vai faltar Que a fiel tá num baile, ela conhece a peça Quieto no meu canto é só pra fumar, sabuar Pra não me render motivo pra acabar com a minha festa E já rende perca até sem ter conversa Mas é sete e dois casado, então já fica alerta Eu tô com a minha de fé, não importa por onde As outras nós respeitam e sempre desconverse Fudeu, 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 fudeu Fudeu, fui dar o pião com os meus amigos Minha mulher apareceu Fudeu, 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 fudeu Fudeu, fui dar o pião com os meus amigos Minha mulher apareceu Minha de fé Panos juntados, o amor tá selado A partir de hoje nós somos um só Quem diria eu que amava a rua Hoje me vejo bem melhor Só que tem dias que eu fico exausto Vou me cansando da louca rotina De repente me jogo pro mundão Tomo umas doses e esqueço da vida Ela me liga, me liga, me liga Eu não atendo, o biju não tô vendo Já são três horas e eu não tô em casa Desce eu não passo, tô até prevendo Ela me liga, me liga, me liga Eu não atendo, o biju não tô vendo Já são três horas e eu não tô em casa Desce eu não passo, tô até É que as minhas são amigas Não pode vacilar com o celular Senão elas podem descolar fotinha Na casa do Rian da Evoada Deixa as dona curtir Deixa as cunhada tranquila Deixa as dona de boa Senão essa porra pode abrir, fudeu Tá tudo diferente Quem diria o Kevin vira a gente Da viseira tá no mó postura E o G15 mantendo a conduta Quem diria que não ia casar Hoje em dia o bambulei destacar Pra completar as cunhada é bravona Ligeira nas morena que atraca E o me-mail Don Juan me liga Falou tudo a você não acredita Kevin de casamento marcado Largou a vida louca de artista Tubarão tá na linha e falou que vai ter despedida Tubarão tá na linha e falou que vai ter despedida Despedida Os moleque cheio de mulher Cheio de mulher Cheio de mulher Cheio de mulher Tô de boa com a minha de fé Com a minha de fé Com a minha de fé O Kevin e o Harry chamam despedida O foda nossas mina hoje é tudo amiga Imagina se eu falar que eu tô com o Don Juan Imagina se eu falar que eu tô com o Rian Veio até o V com o Davi Até o G15 e o Mark está aí O Pereira com o menor da VG Mas te juro eu mandei No que eu só queria ganhar Eu cansei de perder pro meu próprio prazer É ela que manda É ela que manda No que eu só queria ganhar Eu cansei de perder pro meu próprio prazer É ela que manda É ela que manda Lá, 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 lá Só pra mim em particular Lá, 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 lá Lá, 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 lá Só pra mim em particular Lá, 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 lá Vem Não é interesseira, é interessante Tá comigo desde antes Minha fiel, minha amante Quero te ver distante Ela é um diamante Transformou a vida do meliante Agora eu tô correto Quero você bem por perto Minha morena Minha princesa Eu te prometo Que não te deixo mais Pra depois Pra depois Daqui pra frente É só a gente Futuro e presente É só nós dois Boleão pra fumar com a princesa Nós vai no giro louco, certeza Passeio de vela beira-mar Forradão de dólar na carteira Nós dois de Netflix, cerveja Um bolo sempre de sobremesa Nós é tipo Paris e Helena Um casal de filme e de cinema Ninguém manda me chamar Eu pelos bololos Sigo com o coração partido Pelas revoada no embalo da solidão Já me envolvi com alguém Que brincou comigo Por isso eu tenho medo Dessa tal de relação Hoje recebi até um convite do Pereira Que era pra encostar Mas é pra ir na disciplina Lá só tem casada É casamento de um amigo É ser revoada E ser essa de festa e mina Eu boto pop smoke bombão Só pra me enjoar Vou com o terno mais caro Que o Kevin vai casar Sou o único solteiro Que chegou pra padrinhar E o único solteiro Que vai fazer a despedida Tem que ter cuidado Com a mulher do Davi Que anda com a quadrada E tá sempre engatilhada O foda é que as cunhada Já não gosta de mim Que sabe que eu arrasto Os casados pra revoada E se o plano der certo É o plano da história Vai render manchete Nas páginas em piada Godin Bololo fez o sequestro Numa festa E levou todos os casados Pra revoada Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar perdido com os casados As cunhada apareceu Fudeu, 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 fudeu Fui dar perdido com os quebrada E as cunhada apareceu Real Acho que manhou pro tubarão Eu só acho Chega, chega, chega Amém.